Fizou o trabalho, Boi Pato, ele já desce viajando Boiada do aspirante, é um show Espetacular, essa sem diferente Matheus Aires descendo, trabalhando Se apresentando, ele passa a volta, controla, acredita Vai para as faixas paralelas, média distância Acredita, Grupo Almi Feijó, volta Vem do Tolteirico, Matheus Aires Descendo, olha o Boi A dupla fez, valeu o Boi, namorado Osca pra passar Pega pra correr, uma lá, deixa passar, Boi na canhota Vai lá, Matheus Aires, vai lá, Celúcio A dupla que vai representando, Grupo Almi Feijó Trabalha, vai no Boi, na sua vez, volta agora, vem do Tolteirico Chegando, vem Mário Soneca, desce Matheus Aires, acredita, ele vai para a faixa paralela Vai o Grupo Almi Feijó descendo Valeu o Boi A dupla vem, valeu o Borão, quem sabe Matheus Aires descendo, trabalha, ele se apresenta Vai no Boi, na sua vez, acredita que fica representando Grupo Almi Feijó, vai no Protetor de Caldas Já passa a volta, controla Delegação de Teresina, Piauí, trabalha, desce Matheus Aires Vai para a faixa, ele tranca na canhota Boi de Zé, que ele preta no chão Valeu o Boi Obrigado 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 Obrigado